Música 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 Lima Mataboy pedido até no gancho Música 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 Tô indo buscar uns Tonias Tô indo buscar uns Tonias pra entregar nós em São José Tô indo buscar uns Tonias pra entregar nós em São José Tô indo buscar uns Tonias aqui Lima CG0 Tava vida é assim, velho Trabalhando e ganhando dinheiro Nós trabalha, nós trabalha, nós trabalha Pra caralho, pra caralho Sai, irmãozinhos, irmãozinhos Vamos morar pra vender as águinhas Olha o que fizeram aí, velho Mentaram o pote, hein Tá louco, imagina se tivesse alguém ali Tá de parabéns, ó Tá de parabéns pra caralho, hein Parabéns, hein, tia Aprendendo bem certinho Ai, Jesus Foi isso que vivemos filmando Mostrando o nosso dia a dia Ai, meu Deus do céu Uma coisa dessa Nossa Senhora Liberada a turma da autoescola, velho Autoescola do Exército, velho Top A molecada já sai com a carteira da mão, velho Ô, cheirinho de carnicia desgraçada Vou te dizer, velho O tal do coletor de lixo tem que ganhar um prêmio por ano Pra aguentar uma cartinha desgraçada dessas E essas duas tem que ganhar um prêmio De fome em fome do Brasil Olha Uma comendo de lado, outra comendo de outro E sai do celular, capeta A velha tá no celular ali na mão A novinha aqui, não Ai, comeu a mão dessa moto Não vendo, não troco e não faço nada com ela, velho Voltando a assuntos, esse cara tem que ganhar uns prêmios, velho Que é de tomar nos... Ai, que catinho desgraçado Esqueceu o radar da Ruela Eu sei que gostar do celular, perna Sai aí Segura o tempo Começando com a mulher da nisso Deu tempo pra segurar no radar ali, velho Deu tempo de segurar no radar ali Tava vindo uns oitentinha, não tava? É, tá Dá raiva Dá raiva, a Fivela o cinto, guria Se cair vai pro chão Depois o cachorro nunca cabecinha no asfalto Uhul, moleque Ah, que eu não vou mandar de moto Paixão por motos É de criança Opa Uhul Uuuuuh Você promete, você não vai sair correndo, você não vai, você não vai, você vai, você vai, não aguenta, você gosta de enrolar o cabo, olha a loirinha, ô Luana, você é louco, hein, tchô, uuuuh. Tchulima é divertido, velho, tchulima é mó louco, olha a cachorreira. Velhinho veio de atravessar na faixa, não, né, se eu virar latinha. Acho que vai sair desse vídeo por ali, por ali, pela frente. Ah, nessas meia tigela, eu sou as vezes nos carros hoje. Não sei se ele ia entrar aqui ou não, mas, ó, tá limpinho aqui, não tem nenhum óleo. Dá pra escolher, Daniel Davos, manchinhas de óleo e são pretas. Podia descer ali, mas não, vamos me espelhar aqui no semáforo. Isso causa acidente, fica vendo uma ruivinha assim, magrela. Ai, meu Deus do céu, esse limão é onde tá que tá. Tô doidinho, tô doidinho, tô maluquinho. Tô doidinho. Tô doidinho, tô doidinho. do vínculo aqui, valeu! Fui! Fui que fui! Fui!